Salve, salve, esse é o canal oficial de cortes do Podemestre, ative o sininho, se inscreva e deixe aquele like. Tamo junto e bom vídeo. Mas esse bagulho, porque o pessoal mandaram pra mim, mano, inclusive um abraço pro parceiro que mandou pra mim, que é o Vinicius. Ele falou assim, mano, vê lá se ele é da Vinicá e dá um quilo que você mandou, você mandou zoando, você postou lá. Mano, zoando, eu não zoei não, tá ligado? Porque, tipo, ah mano, vim sem papagem na língua. O que rolou na um quilo, mano? A confusão que o geral já sabe, que tá aí na cena. E os MCs, mano, nós era tudo irmãozão, tá ligado? Comia macarrão com salsicha lá no mesmo lugar pra poder gravar músicas e tudo junto. As músicas estouraram, rolaram os problemas e foi cada um pro seu canto. E nós nunca mais se juntou. Então toda vez que sobe a pauta a um quilo, seja numa polêmica ou numa parada boa, sempre, obviamente, acho que vem falar comigo e creio que vão falar com vários também que eram da parada, tá ligado? Até porque não vai dar pra se desassociar pra todo mundo assim de uma hora pra outra nem em dois anos, mano. E aí eu queria só pra um ponto final, tá ligado? Nessa história de, tipo assim, mano, eu quero tocar a minha vida, tá ligado? Tipo, se porra, se pros caras é chato, imagina pra mim, né? Mano, que foi muito a cara da parada que fiquei. Porque, tipo, o Xamã saiu o primeiro, tá ligado? O Cris saiu um pouco depois. E eu era muito novo, eu não tinha muita noção do que tava rolando. Eu tinha 17 anos, mano. O Cris sentiu pra cacete, mano. O Cris sentiu pra caralho, eu entendo total. Entendo total. E... E a única coisa que eu queria era isso, tipo, por que que nós não se juntas, mano? Não tô falando de projeto. Tô falando de sentar numa mesa. Fala, pô, conta teu lado da parada, conta o teu, conta o teu, tá ligado? Então, e quando eu lancei aquela parada lá de que eu ia comprar um quilo, eu falei porque eu sabia que ia dar um bafafá e eu sabia que muitos iriam vir falar comigo pra saber qual era, tá ligado? Tanto que, tipo, vários me ligaram, uns eu cheguei a falar, uns ficaram bolados comigo, aí eu já saí xingando também, falando, ah, mano, tá de sacanagem, né? E é isso, mano, e quem bater neurose, quem achar que eu, tipo assim, voltei pra um quilo, que eu tô fechando alguma coisa com alguém, mano, sei lá, talvez eu tenha tido também a má impressão, né? Talvez o tempo já, só eu tenha mantido a amizade e o carinho também, tá ligado? Com o pessoal de lá. Exato, então, tipo, com o pessoal de lá não, com os MCs, é. Então, eu peguei só, tipo, e é isso, mano, inclusive essa porta ainda tá na mesa e eu falei pra geral já, mandei mensagem pra todo mundo falando que queria trocar uma ideia com todo mundo e queria juntar geral. Uma galera topou, pá, mas vamos ver qual vai ser, tá ligado? E a única coisa que eu queria, mano, é dar um ponto final, porque, mano, o Chris já, tipo assim, se pra cabeça do Chris foi foda, mano, que ele já era mais velho, já tinha saído de uma parada, já, tipo assim, já trampava na GE, que já era um grupo com mó galera responsa, já tinha trampado de uma parada. Mano, eu não, leque. Eu larguei a escola porque o bagulho estourou, mano. Eu vi, tipo assim, eu conheci o mundo a partir dali. E não tô dizendo que foi só ruim, não, mano, porque quem chega na parada e fala que foi só ruim, mano, tipo assim, tá viajando. É, foi o lado bom, né? É, mano, bagulho... Pô, teve coisas que eu vivi que, caralho, eu tenho que ser grato, mano, independente do... Tipo assim, eu tenho que saber reconhecer os erros da parada e tenho que saber, tipo assim, e ter postura em relação a isso. Mas eu também não posso ser injusto e falar, não, o bagulho foi só merda, tá ligado? Só me ferrou porque não foi, mano. Porque, pelo menos pra mim, tá ligado? Não foi. Porque a visibilidade que eu ganhei, a cabeça que eu ganhei vendo o jogo, tá ligado? Porque também é se fudendo que tu cresce, mano. Não adianta, você só sai ganhando, 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 irmão. Tu não aprendeu nada, tu ganhou, tá ligado? Agora sai perdendo, perdendo, tipo assim... Aí você tá pronto pra... Aí tu vai entender, pô, não me protegi aqui, não me protegi aqui, não me blindei aqui, tá ligado? Caramba, e da hora que você soltou um papo com os caras de se reunir, por quê, mano? Tipo, acabou o projeto, mas talvez, eu não conheço, tá ligado? Não acaba a amizade, né, viado? Exato, mano. Vocês fizeram várias coisas juntos, mano. E cada um meio que ficou, tipo assim, cada um fechou com uma empresa, o gravador e pá. Aí rola a briga entre as empresas, rola a briga entre os nós que era irmãozão. Sendo que, mano, não eram as empresas que estavam lá comendo macarrão com salsicha, não, mano, com todo respeito, tá ligado? Então, antes de qualquer coisa, é sentar, tá ligado? E trocar ideia, tipo assim, de sujeito homem. Foi só o que eu propus e nem era... Eu nem me via muito na posição. Falo, mano, eu sou o mais novo do rolê de geral. Eu mesmo que tenho que tá puxando isso? Eu que tenho que tá falando pra um monte de barramão de velho, tipo assim. Só um ponto final, mano. Porque se a gente incomoda toda vez que fala... Pô, mano, eu não aprendia, tipo assim, quando o bagulho dá um B.O. Esquecer e fingir que nunca existiu na minha vida. Ainda mais quando o bagulho, tipo assim, sempre vai te assombrar. Faz parte da sua história. Então, ou tu chega e resolve, mano. Ou tu, tipo assim, pelo menos se pronuncia que nunca mais vai falar sobre o assunto, tá ligado?